Muito bom dia a todos, com a costumeira e pontualidade suíça, estamos começando às 9h30. Meu nome é Diego Soares, sou gerente de produto de vazão e é um grande prazer estar aqui novamente trazendo tópicos importantes, espero para todos que a experiência seja interessante, seja importante. Tópicos relacionados à medição de gás e vapor sempre trazem questões, trazem debates. E eu espero que realmente seja produtivo esses 45 minutos que nós estaremos aqui abordando esse tema. Peço a vocês, por favor, que tragam questões, nosso colega André Nadal estará no chat, acompanhando as questões, desenvolvendo junto com vocês as questões que forem surgindo durante o webinar. Já agradeço ao André Nadal antecipadamente pela disponibilidade. E já que eu estou agradecendo, gostaria de agradecer também a equipe de marketing e comunicação da Enders que fez acontecer esse webinar, eles que ficam aí nos bastidores organizando todas essas questões. Então, já gostaria de antecipadamente agradecer ao pessoal de marketing e comunicação da Enders e ao pessoal do Eventuals. Legal, pessoal. Vamos começar nada mais justo do que com uma agenda. Basicamente, os principais tópicos que nós vamos abordar. Vamos falar, logicamente, sobre o background, sobre o contexto de medição de gás e vapor. A gente não vai simplesmente começar falando sobre os principais princípios de medição, que esse é um intuito posterior, mas dar uma base. Porque, logicamente, temos todo tipo de público presente aqui, online, vendo essa apresentação. Então, precisamos equalizar essas questões técnicas, essa parte teórica. Então, é importante falar, sem sombra de dúvida, essa parte do contexto de medição de gás, um pouquinho da teoria. Logicamente, pelo tempo, a gente vai ter que ser superficial, um tanto quanto superficial em alguns pontos, mas essa base teórica é importante da gente abordar. E, posteriormente, vamos falar sobre alguns princípios de medição. São alguns dos princípios mais difundidos, mais utilizados para a medição, tanto de gases quanto de vapor. Alguns tópicos quentes sobre vapor, por exemplo, a parte de medição de umidade no vapor, o WebSteam, chamado. O que seria esse tal de Free Air Delivery? E desmistificar um pouquinho relacionado a tipos de calibração. Como que eu calibro o meu medidor, que vai ser utilizado em uma medição de gás ou de vapor. Será que eu preciso realmente calibrar com algum tipo de gás? Posso calibrar com líquido? Posso calibrar com água? Enfim, isso daí fica um pouquinho mais para o final, mas nós vamos abordar esse tema também. Primeiramente, um overview sobre os principais princípios de medição, além do que a gente abordou ali na agenda. Eu acrescentei aqui também o diferencial de pressão. Aqui, por exemplo, placa de orifício, mas considera-se aqui os mais variados diferencial de pressão, o Pitot, por exemplo. De baixo para cima, diferencial de pressão, o ultrassônico, o coriolis, o termal e o vórtex. Um overview das principais características, os principais aspectos que a gente tem que levar em consideração na hora de selecionar, na hora de optar por um princípio de medição de vazão para determinada aplicação. Alguns pontos importantes que eu considero estão aqui. A gente vai passar por alguns deles, não há necessidade de passar por todos, mas alguns são importantes da gente já falar previamente, antes de comentar mais detalhadamente sobre cada princípio. Mas, por exemplo, a parte da instalação, o terceiro tópico ali que está abreviado. A gente vê que a maioria dos princípios traz algumas facilidades com relação à instalação. O que complica um pouquinho mais aqui seria o diferencial de pressão, devido às tomadas de pressão, devido, muitas vezes, você tem que manter ali aquelas tomadas preenchidas. E todos os cuidados que você tem que ter periódico, como a placa de orifício, por exemplo, uma inspeção periódica. Então, a gente sabe que a parte da instalação, para os diferenciais de pressão, complica um pouquinho mais do que para um termal, que, um termal de inserção, por exemplo, que basta ter uma luva na linha e o medidor é rosqueado. E, basicamente, isso é a instalação. Então, é muito simples a instalação. E os outros princípios, a grande maioria, é entre flanges e não há segredo algum também desse tipo de instalação. A rangeabilidade, por exemplo, é outra questão que é bem importante. A gente vai falar sobre vórtex, que ele está com o amarelinho ali. O vórtex, sem sombra de dúvida, é um medidor que tem características únicas, só que ele continua possuindo a característica que ele não mede a partir do zero. Ele tem uma zona morta, qualquer vórtex, de qualquer fabricante, ele vai apresentar essa característica. Eu vou mostrar para vocês que isso evoluiu bastante e, hoje em dia, é possível medir vazões bem baixas com o medidor vórtex. Mas, independente disso, independente de ter melhorado razoavelmente essa parte inicial da faixa, inicial do range de medição de vazão, ele continua não medindo a partir do zero, ao contrário de outros princípios de medição, ao contrário do coreóris, ao contrário do termal, que ele mede muito bem na faixa inferior, mesmo que com um erro adicional, ele consegue medir. Que seja com 10, 20, 50% de erro, mas ele vai medir. O vórtex não, ele vai começar a medir a partir de uma determinada velocidade. Mas, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso posteriormente. Outro tópico interessante, umidade. A gente vai comentar um pouquinho disso, principalmente quando falarmos sobre termal. É um ponto que tem que ser observado, tem que ser atentado. Então, principalmente quando esse acúmulo de umidade, ele é muito grande, quando há essa condensação, por exemplo. Então, sem sombra de dúvida, para esse princípio de medição termal, principalmente, isso tem que ser atentado e ser tomado as medidas necessárias para amenizar isso. Ou, de repente, fugir dessa aplicação para o termal. E com o Coriolis, por exemplo, ele está na condição amarelinha ali. Então, é para se atentar em relação à umidade, em relação à condensação com o Coriolis. No entanto, existe uma forma muito simples de amenizar isso. A gente vai ver na apresentação, na parte que a gente vai chegar relacionada ao medidor Coriolis. Tá legal? Então, depois desses aspectos importantes, desse overview para a seleção do princípio de medição correta, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns medidores de vazão para gás. Mais especificamente, como eles fazem os cálculos, como eles medem a vazão do gás. Dois medidores na parte superior, dois medidores na parte inferior. Qual que é a grande diferença entre eles? Os dois de cima são volumétricos e os dois de baixo são massicos. Os dois de cima, para quem não conhece, batendo o olho, um deles é o ultrassônico. A gente vai falar sobre ele um pouco mais detalhadamente. E o outro é o vórtex. Também vamos falar sobre ele. Eles são medidores volumétricos. Esse é o cálculo que o medidor faz. Aqui a gente está pegando, com base de cálculo, vazão volumétrica corrigida. Esse Vref seria uma vazão volumétrica corrigida ou uma vazão volumétrica normalizada. A gente também vai comentar sobre esse ponto. O que é um e o que é o outro. Existe diferença entre uma e outra? Existe diferença entre a vazão volumétrica corrigida e a vazão volumétrica normalizada? A gente vai chegar lá. Mas para esse cálculo, o medidor volumétrico precisa de referências de densidade de operação e densidade de referência. É importantíssimo ter uma eletrônica, módulos de processamento otimizados, com todos esses gases, já que a gente está falando de emissão de gases e vapor. É importante ter nessa eletrônica, nessas eletrônicas, essas opções de gases embutidos ali, gravados nessa eletrônica. A densidade de referência, a densidade de operação, até porque nenhum desses dois medidores, eles medem densidade. Então, essas referências, elas têm de estarem configuradas da forma correta e o medidor tem que dar essa opção de ter essas referências lá gravadas. Tá ok? Já na parte inferior, nós temos os medidores máximos. O cálculo aqui para vazão volumétrica corrigida ou normalizada ficar mais simplificado, só que da mesma forma que vocês estão vendo aqui, que é preciso ter as referências corretas, no caso de densidade. Então, basicamente aí, é uma divisão, a vazão máscara pela densidade de referência, é possível ter essa vazão volumétrica corrigida. Só que, sem sombra de dúvida, é importante ter a configuração correta nesses medidores. O correto gás tem que estar lá, a correta densidade de referência tem que estar lá, senão esse cálculo está perdido. Aí, antes de passar para os próximos slides, eu queria colocar já uma incógnita, uma questão. Qual que é melhor para a medição de gás? Medidor volumétrico, medidor máscico, é igual. Tranquilo medir vazão volumétrica de gás e vapor em volume. Tranquilo medir em massa. A gente ainda não vai responder essa pergunta agora, a gente vai concluir essa questão aí no decorrer dos slides. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre um tal de fator de compressibilidade dos gases. Infelizmente, a grande maioria dos gases não se comporta como um gás ideal, ele se comporta como um gás real. Isso traz características muito peculiares para alguns gases. É muito difícil, muitas vezes, de prever o comportamento desses gases. Uma forma simples de ter uma ideia do comportamento desse gás é através, justamente, do fator de compressibilidade. Vocês estão vendo aqui, na parte inferior, o fator de compressibilidade menor que 1, o fator de compressibilidade igual a 1, que aí seria um gás ideal, e o fator de compressibilidade maior que 1. Então, está aqui, menos, o menor que 1, mais compressível que um gás ideal, e maior que 1, menos compressível que um gás ideal. Então, quando eu tenho um fator, por exemplo, não exemplo, o fator de compressibilidade maior que 1, muitas vezes, quando eu submeto esse gás à compressão, a mesma compressão que eu exerceria sobre um gás ideal, esse volume do meu gás com Z-factor maior que 1 vai expandir ao invés de reduzir. Então, o comportamento é diferente de um gás ideal e diferente também de um gás real com Z-factor menor que 1. Então, é importante saber qual o gás que a gente está trabalhando, logicamente, ou qual a composição, muitas vezes complica ainda mais, porque eu não tenho um gás único, eu tenho uma composição de vários, dois, três, cinco gases, e isso complica um pouquinho mais. Mas, eu já adiantei uma forma de minimizar isso para vocês, é ter uma eletrônica sofisticada relacionada a esse medidor de vazão que consiga fazer cálculos avançados relacionados à compressibilidade. Aqui, continuando na parte dos gases reais, já que a gente falou que existem diferentes tipos de gases, os gases se comportam de formas diferentes, eles têm Z-factor diferentes, a gente está vendo aqui uma pequena lista de alguns gases muito comuns em diversos tipos de aplicações, que se comportam de forma diferente. A variação de temperatura, a gente está vendo aqui o eixo vertical, a variação de temperatura, o ar, por exemplo, de 20 para 100, e a variação de pressão no eixo horizontal, de 1 bar até 40 bar absoluto. E só ratificando aí, só confirmando o que a gente viu no slide anterior, o fator de compressibilidade depende de pressão, de temperatura e da composição do gás. Aqui a gente tem alguns gases, só que a gente não tem uma mistura, nenhum deles aqui a gente está considerando uma mistura. Sem sombra de dúvida, o fator de compressibilidade mudaria mudaria se eu tivesse uma mistura de ar com CO2 ou com qualquer outro tipo de gás aqui. Então é importante saber exatamente quais são os constituintes, a composição desses gases, para saber com o que a gente está lidando e qual é o fator de compressibilidade desse gás. Mais um detalhezinho, a gente vê que alguns gases, como a gente mencionou os efectos, maior ou menor que 1, a gente vê que alguns gases se comportam de forma bem diferente de um gás ideal. Um gás ideal, a gente lembra que os efectos são iguais a 1. A gente está vendo aqui que, por exemplo, o cloro a 10 bar ou 20 bar, considerando 100 graus, a gente tem uma variação bem razoável dos efectos. Ele está em vermelho aqui, porque a variação dos efectos comparado a um gás ideal é bem grande. Por isso que a gente tem que tomar os cuidados na hora da seleção do correto medidor de vazão, da correta configuração desse medidor para determinado gás ou determinada composição de gás, mistura de gás, justamente para saber o corretos efectos, para que o instrumento adote e esteja configurado da forma certa com o corretos efectos e assim, consequentemente, consiga fazer os cálculos da forma ideal, da forma correta. E aí eu queria fazer um exercício aqui junto com vocês, bem rapidamente, só para ver se a gente está alinhado em algumas questões. A gente está vendo aqui algumas variáveis que não estão preenchidas nesse retângulo. A vazão volumétrica corrigida, a vazão mássica e a vazão volumétrica. Coloquei volume e massa, volume corrigido, só para facilitar, mas considera-se vazão corrigida, vazão mássica e vazão volumétrica. Começando pela vazão mássica, a gente vê que existe variação no processo. Antes disso, o que a gente está simulando? Um compressor, o ponto 1 é o ponto de sucção, o ponto 2 é logo na saída do compressor, e o ponto 3 é já num ponto a alguns quilômetros, talvez, já para o consumidor desse ar comprimido. A vazão mássica com 20 graus, 1 bar absoluto, e essa densidade de 1.2 kg por metro cúbico, é de 120 kg por minuto. Pensem rapidamente comigo, se eu variar pressão e temperatura, como varia no ponto 2, 100 graus e 7 bar absoluto, quanto que vai variar a minha vazão mássica? Nada. Agora, pensem comigo no ponto 3, 20 graus, 6.8 bar absoluto. Então, basicamente, só variou a temperatura. Quanto de vazão mássica que o meu medidor mássico leria? 120 kg por minuto. Massa é massa, independente dessa variação, o medidor, a vazão mássica, a massa, ela vai ser a mesma. Agora, a gente vai fazer esse mesmo exercício para o volume corrigido. Eu já vou dar uma resposta para vocês. A 20 graus e 1 bar absoluto, eu tenho 100 standard metro cúbico por minuto. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa diferença de standard. Aqui poderia ser normal metro cúbico por minuto. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Eu queria só que vocês imaginassem, pudessem supor qual que é a vazão volumétrica corrigida que eu tenho com a variação de temperatura e a variação de pressão. 1, 2, 3, os mesmos 100 standard metro cúbico por minuto. E já adiantando a última resposta, só com a variação de temperatura, eu tenho os mesmos 100 standard metro cúbico por minuto. Por quê? Eu trago essa condição de vazão volumétrica para uma condição de referência. Independente da variação que eu tenho no processo de pressão e temperatura, esse volume, ele sempre vai ser corrigido para uma condição de referência. Nesse caso aqui, 20 graus e 1 bar absoluto. Poderia ser uma outra condição de referência? Poderia. Daqui a pouco a gente falar disso. E agora a vazão volumétrica. Esse primeiro ponto aqui, quanto que a gente teria de vazão volumétrica? 100 m3 por minuto. Pô, bacana. Bateu com 100 standard m3 por minuto. Então, se eu colocar o medidor volumétrico, vai me atender perfeitamente nesse ponto. Legal. Variou temperatura e pressão. Qual que é a vazão volumétrica no ponto 2? Ela é bem diferente da vazão no ponto 1. Ela é totalmente diferente da vazão no ponto 1, devido justamente à compressibilidade desse ar comprimido. ou de qualquer outro gás que a gente estivesse aplicando, que a gente estivesse fazendo esse mesmo exercício. Agora, no ponto 3, variando basicamente só a temperatura. Talvez fosse bem parecido. Talvez seja bem parecido com o ponto 2. A diferença é razoável. 14.8 que a gente tem na prática de vazão volumétrica. Então, a gente tem um volume menor ainda em relação ao ponto 2. Tá legal, pessoal? Só para frisar que a mensagem final desse slide, Havendo variação de pressão e temperatura para uma medição de gás, é errado medir vazão volumétrica. Justamente devido a essa compressibilidade do gás. O mundo ideal para trazer para uma referência coerente, para uma referência ideal para ter essa medição de uma forma sem problemas, digamos assim, sem dor de cabeça posterior, é ter uma medição mássica, uma vazão mássica ou uma vazão volumétrica corrigida. Porque aí, essas referências, dependendo da variação de pressão e temperatura, massa é massa e a vazão volumétrica corrigida, eu vou saber para que referência que o meu instrumento está trazendo. No caso, 20 graus em barra do soluto, poderia ser 15 graus em barra, poderia ser outra referência qualquer. Isso é configurável. Depende do padrão que cada indústria, cada segmento pode adotar. E é justamente o que a gente vai falar agora. As referências, a importância de conhecer as referências. A gente viu ali, no slide anterior, o estándar metro cúbico por unidade de tempo, independente de qual seja. O estándar metro cúbico, geralmente, ele segue a ISO 2533 e essas são as condições de referência. Um bar absoluto em 15 graus. No entanto, é muito comum, utilizando-se uma condição estándar, ter uma outra referência. É possível ter uma outra referência. No final, é muito particular de cada cliente. Já no sistema internacional, com o normal metro cúbico por unidade de tempo, seguindo a ISO 1343, a pressão é a mesma, um bar absoluto, e a temperatura de referência é zero graus. A diferença é pouca? É pouca. Talvez seja pouca. A gente está vendo aqui, um normal metro cúbico, um estándar de metro cúbico. Só que esses poucos, 15 graus aqui, podem gerar, na prática, 6 a 8% de erro. Isso vai depender do gás, da composição do gás. Em média, pode ser até maior que isso, pode ser até um pouquinho menor. Em média, a gente tem esse erro, que é um erro bem alto. razoavelmente alto. Então, a mensagem é, é extremamente importante conhecer as referências, saber as referências, que o meu instrumento, primeiro, que eu tenho, que a minha indústria segue, e segundo, que o meu instrumento está configurado. Instrumentos de medição, eles vêm com configurações default de fábrica, padrão de fábrica. Então, muitas vezes, o instrumento pode vir configurado nas condições do sistema internacional, nas condições normais, no entanto, eu adoto o sistema estándar. A minha referência não é 0 graus, é 15 graus, ou 20 graus, ou 25 graus, que seja. Então, saber essas referências, saber que o meu instrumento está de acordo com as referências que eu adoto, ele suma importância para que aquele instrumento de medição, que foi especificado para aquela aplicação, atinja a máxima precisão para que ele foi especificado. E aí, a gente vai começar agora a detalhar, a trazer as características, esmiuçar, e detalhar um pouco mais sobre alguns princípios de medição. O primeiro deles é o medidor Coriores, o mais complexo, talvez, e o mais completo de todos que a gente vai falar, o mais preciso dos princípios que a gente vai abordar também. Quando a gente fala aí de exatidão na medição de vazão máscica de gás, a gente está falando de 0,3 para o medidor Coriores, mais ou menos 0,3%, que é uma ótima exatidão, um dos mais precisos que existem no mercado para a medição de gás. E, para quem não conhece, rapidamente, um overview. Aqui, já dá para ter uma ideia, para quem nunca viu um Coriores instalado, dá para ter uma ideia de como que é a cara típica de um medidor Coriores, só que nem sempre ele tem essa barriga aqui, na parte sensora. Aqui, é um medidor muito tradicional, um modelo F, que ele tem dois tubos, e essa curvatura nesses tubos. Mas, existem Coriores com tubo reto, tubo reto e único, reto e duplo, reto e quádruplo, com quatro tubos, quatro tubos curvos, um tubo único e curvo, enfim, tem para todos os gostos, todos os processos, porque também, diversos tipos de materiais, ali, em contato com as, com as partes molhadas, desde o tradicional, 316, 904L, né, o Asinotes, até materiais muito nobres, como tanta, o zircônio, duplex, super duplex. Então, tem uma infinidade de aplicações para o medidor Coriores. Aqui tem uma, mais alguns detalhes de como que é esse princípio de medição, como que esse princípio de medição funciona, tá, independente se é 2, se é 3, 3 não tem, mas 4 tubos, de 1 a 4 tubos, é, o princípio de medição mesmo, tá, é o efeito de Coriores aplicado nesse tubo, nesses tubos de medição. Então, se eu tenho, é, esse tubo de medição, cheio de produto, e, é, sem vazão, eu vou ter dois sensores, eletrodinâmicos, dois sensores altamente precisos, um na entrada, e outro na saída desse tubo. Sem vazão, eu não vou ter, é, força de Coriores ali, dentro desse tubo, aplicado nesse tubo, eu não vou ter deformação causada por essa força, por essa, porque basicamente essa força vai jogar aquela massa daquele gás, já que a gente está falando de gás, para a parte, é, de fora da tubulação, vai gerar uma força, de deformação desse tubo de medição, tá, é o que está mostrando aqui com esses vetores, uma força na entrada, uma força na saída, tá, é, elas são opostas entre si. E o que acontece, quanto mais, maior a velocidade, maior a massa de gás ou de líquido que está passando ali, maior vai ser essa deformação, é, nesse sistema vibrante, é importante mencionar isso, constantemente esses tubos, eles vão estar vibrando, então, essa força de Coriores se dá justamente nesse sistema vibrante, é, rotacional ali, é, onde é gerada justamente essa força, consequentemente essa deformação, a entrada vai ser diferente da saída, vai ser detectada essa deformação, essa, é, vibração em tempos diferentes da entrada e da saída do mediano, medidor, consequentemente a gente dá o nome, é, desse efeito de phase shift, né, diferença de fase, então, quanto maior a vazão, maior a velocidade, maior vai ser a diferença de fase entre a montante e a jusante, e dessa forma que o medidor Coriores vai medir diretamente a vazão máxima, tá, então, é um medidor máximo, a gente vai falar aqui sobre as vantagens e as desvantagens, tá, só algumas, das características aí do medidor Coriores, desse medidor tão complexo, tão completo, tá, ele não tem partes móveis, dá pra ver aqui que ele tem, como a gente pode ver aqui, dois tubos no desenho, mas, que nem eu falei, de um a quatro tubos, mas não tem nada móvel ali internamente que possa se desgastar, então, não tem uma manutenção periódica nesse tubo de medição, isso é uma vantagem. Dispensa trecho reto, ao contrário dos, da maioria dos princípios de medição de vazão, esse é um, é, princípio que não é necessário se preocupar em relação a trecho reto, pode colocar ele depois de uma curva, pode colocar ele na vertical, horizontal, lógico, a gente vai falar de algumas dessas instalações, é, principalmente relacionado ao, quando a gente tem uma idade nesse gás, aí tem que ter alguns cuidados, dependendo da aplicação, quando é pra um líquido que tem bolha, por exemplo, tem alguns cuidados, quando é pra um gás úmido, tem outros cuidados, mas não existe, é, uma instalação proibida, pro um Coriolis, né, ele tendo na vertical, horizontal, é bem, é uma instalação, independente de uma ou outra, ela é bem tranquila pro medidor Coriolis, é, dispensa qualquer condicionamento de fluxo, justamente por não ter necessidade de trecho reto, ele não ser sensível ao perfil de fluxo laminar ou turbulento, ele dispensa qualquer tipo de condicionamento de fluxo, é, sólidos e líquidos, que danificariam o medidor mecânico, de repente uma placa de orifício, a gente não tem esse problema com o Coriolis, tá, é um medidor muito robusto nesse aspecto, desde que o medidor esteja especificado, da maneira ideal, é, instalado da forma ideal também, que é muito importante, isso aqui não é pra gerar problema no Coriolis. Tolera uma sobrevelocidade que danificaria um medidor mecânico, tá, é, aí muito ligado a robustez nesse princípio de medição, é, e logicamente desde que esse medidor, ele esteja também bem especificado, se ele estivesse constantemente exposto a uma sobrevelocidade, ou ele não vai medir bem, ou uma hora esse tubo, de repente ele pode até danificar prematuramente, mas, quando é uma, digamos, uma sobrevelocidade esporádica, que, aí, que poderia já danificar o medidor mecânico, não é o que danificaria um Coriolis. Mas, a gente vai comentar alguns pontos relacionados à sobrevelocidade, no próximo slide, que é um ponto bem importante, que se atentar no momento, no momento de especificar um Coriolis, tá, não requer a medição externa de pressão ou temperatura, 99% das aplicações, essa, é, medição de pressão ou temperatura, ela não se faz necessária, a não ser casos muito específicos, onde a variação, ela é muito grande, que aí, consequentemente, pode afetar, é, a precisão dessa medição, a exatidão dessa medição, a gente está falando de uma variação bem razoável, no valor de pressão, tá, é, então, a parte de variação de temperatura, o quanto que um Coriolis, ele varia, com relação a variação, quanto que, quanto ele tem de erro adicional com relação a variação de temperatura, isso tudo, a grande maioria dos fabricantes, tem no manual de informação técnica, no caso da Endres, está lá bem claro, o quanto cada grau, vai ter, de precisão adicional, numa medição de vazão máscara com Coriolis, isso tudo pode ser compensado, tá, de diversas formas, se é uma, simplesmente a temperatura alta, é, diferente da condição de temperatura de fábrica, é possível fazer alguns ajustes, tomar alguns cuidados, para que esse efeito seja mínimo, tá, é, incrustação, corrosão do tubo pode ser detectada, aqui a gente já está falando de autodiagnóstico, autodiagnóstico avançado, não sei se você já ouviu falar de um tal de Heartbeat Technology, assim como o Heartbeat Technology, existem alguns, é, métodos de autodiagnóstico, autodiagnóstico avançado disponíveis no mercado, mas o Heartbeat Technology é bem interessante, devido, é, a rastreabilidade das condições iniciais de fábrica, a facilidade de extração de um relatório, online desse medidor, desse medidor de vazão, um raio-x ali, de forma simples e rápida, de qual que é a saúde, desse meu Coriolis, qual que é a condição, é, de funcionamento, se ele está confiável ou não, para aquela, para aquele, naquele determinado momento, para aquela aplicação, isso pode ser acessado, desde o display frontal do instrumento, até o sistema de controle, então essa parte de auto-monitoramento, auto-verificação do equipamento, não só de vazão, mas de diversos instrumentos de, de medição, nível, a parte analítica, enfim, outras, temperatura, diversas, variáveis industriais, tem crescido essa demanda, essa necessidade de, um auto-monitoramento, uma auto-verificação avançada, e o Coriolis não poderia fugir disso, pela, pela necessidade, que esse medidor, tem, desse tipo de recurso, muitas vezes ele está ligado, a uma aplicação muito crítica, uma aplicação, que não pode parar nunca, então, um auto-diagnóstico online, em linha, é muito importante, para esse princípio de medição, alta rangeabilidade, é um medidor, que a gente viu lá no começo, algumas características, uma delas era rangeabilidade, e sem sombra de dúvida, essa é uma das vantagens, do medidor Coriolis, eu coloquei aqui, separado, custo e perda de carga, porque, dependendo, isso também depende muito, do ponto de vista, o custo, depende muito, do sensor, o princípio Coriolis, vai desde sensor, básicos, com, uma exatidão de 0,5%, até sensores, altamente robustos, com materiais nobres, e altamente precisos, que podem chegar, a 0,05%, de exatidão, na vazão máscara, então, tem para, todos os gostos, e aplicações, então, esse custo, inicial, mais alto, ainda existe, esse estigma, esse estigma, sobre o Coriolis, é o princípio, mais preciso, um dos princípios, mais precisos, um dos mais, multivariáveis, que existe, então, esse custo, inicial, de certa maneira, ele se faz justo, mas, mesmo assim, alguns clientes, algumas pessoas, tem esse estigma no Coriolis, que ele é um medidor caro, depende do ponto de vista, depende da aplicação, e depende da especificação, esse é o meu ponto de vista, perda de carga, dependendo do sensor, como eu falei, existem sensores, de um tubo, a quatro tubos, o sensor, de quatro tubos, por exemplo, tem uma perda de carga, baixíssima, porque a área útil, que esses quatro tubos abrangem, ali na parte útil, de medição, ela é muito grande, ela é bem maior, do que um medidor, de dois tubos, puramente, medidor de um tubo, muitas vezes, a gente consegue, também, alguns modelos, de passagem plena, então, não teria perda de carga, nenhuma, para o processo, então, essa parte, de perda de carga, também, é muito relativa, ao sensor de medição, que está sendo utilizado, para aquela determinada aplicação, ok? Boas práticas, para o medidor Coriolis, eu já, coloquei o endereço, do applicator, aí, para que a gente, para que eu, depois, para que vocês possam, depois, dar uma olhada, como que é o applicator, para quem não conhece, é uma ótima ferramenta, online, para dimensionamento, de medidores de vazão, e ela, traz algumas informações, muito interessantes, uma dessas informações, é relacionada, a velocidade, né, a gente, tinha comentado, nos slides anteriores, sobre velocidade, sobre velocidade, quando a gente, ultrapassa, a metade, da velocidade do som, que é uma, é uma condição, ali, muito extrema, para o Coriolis, a velocidade do som, vai variar, de acordo com, o meio de medição, tá? Então, dependendo do gás, ou da mistura de gás, eu vou ter uma velocidade de som, isso é possível, de visualizar no applicator, qual que é a velocidade, do som, para aquele meu gás, para aquela minha mistura de gás, isso já é uma vantagem, de utilizar a ferramenta, essa ferramenta de dimensionamento, especificação, chamada applicator. Então, se eu ultrapassar, em algum momento, a velocidade, metade da velocidade, do som, naquele determinado gás, eu vou ter essa mensagem. Se eu, é, ultrapassar 100 metros por segundo, que é uma velocidade de segurança, para, para os gases, é uma boa prática utilizada, eu vou ter essa outra mensagem, a velocidade do gás, está acima, né, das boas práticas de engenharia, para medição de gases. Então, 100 metros por segundo, também, é um valor de boas práticas, geralmente, no dimensionamento, tenta-se, estar abaixo dessa velocidade, para ficar, numa velocidade, tranquila, para aplicação. Gás úmidos, é, tinha comentado, sobre a instalação, e boas práticas. Boa prática, para a instalação, de medidores coriores, para gases úmidos, é, instalação vertical, ou horizontal, com a curvatura do sensor, para cima. Tá, aqui estão alguns exemplos, instalação horizontal, vertical, aliás, e instalação horizontal, quando o sensor tiver a curvatura, para a parte superior, porque, aí, dessa forma, não existe acúmulo, de umidade, tá, então, não existe a condensação, na parte inferior do tubo, escorre-se, ali, na, na, na montante, juzante, e não fica acúmulo, consequentemente, não prejudica, essa medição. Algumas aplicações, muito comuns, para a medição, para, para, aplicações com, com medidor coriores, gás natural, temos uma porção, de aplicações dessas, algumas delas, até para transferência, de custódia, medição fiscal, esse medidor, é um dos medidores, que a gente possui, aprovação de modelo, para essa aplicação, uma aplicação mais, ali, é uma aplicação mais industrial, e aqui, uma aplicação mais do dia a dia, gás natural, veicular, GNV, muitos, dos postos de GNV, que vocês veem hoje em dia, existe um medidor, coriores ali, na bomba de GNV, tá, então, é uma aplicação, muito comum aí, mais, trazida para o nosso dia a dia, com o medidor coriores. Agora, a gente vai falar um pouquinho, do medidor ultrassônico, tá, vou correr um pouquinho, porque o tempo, é, é curto, o medidor ultrassônico, algumas vantagens e desvantagens, do medidor ultrassônico, é, medição de gases úmidos, tá, primeiramente, é, falando um pouquinho, no princípio dele, é, tempo de voo, tempo de trânsito, quem conhece, é, o medidor ultrassônico, para nível, é basicamente, o mesmo princípio, envio e recebimento, dessa onda ultrassônica, então, esse desenho aqui, dá para ter uma ideia, boa, de como esse princípio funciona, tá, então, eu tenho, é, um par, dois pares de sensores, depende do, do modelo do ultrassônico utilizado, mas, é, basicamente, esses sensores, eles são, tantos, é, emissores, quanto receptores, dessa onda ultrassônica, tá, então, o tempo de envio e recebimento, dessa onda ultrassônica, é dessa forma, que a gente vai medir a vazão, nesse caso, volumétrica, esse modelo, especificamente, que é o modelo B200, a gente vai falar de algumas características dele, ele, é um instrumento que foi desenvolvido, para medição de biogás, então, a parte de medição de gases úmidos, com esse medidor ultrassônico, não é um problema, tá, para outros ultrassônicos, outros modelos, de ultrassônicos, poderia ser um problema, esse cara, ele foi desenvolvido, para medições de biogás, para medições de gases úmidos, então, umidade, que seria um problema, não é um problema, tecnologia dois fios, ajuda bastante, no custo total do projeto, muitas vezes, baixíssima perda de carga, esses sensores, eles são levemente intrusivos, então, a perda de carga, quase, quase nula, nesse princípio de medição, e multivariável, a gente tem vazão, temperatura, e quando se aplica, no caso da medição de biogás, concentração de metano, metano é extremamente importante, para o biogás, a gente vai ver no próximo slide, por que que é importante, e nesse caso, existe um valor agregado, com esse prosônico, chamado prosônico, que foi o B200, de medição de concentração, de metano, tá, pontos negativos, para a gente citar, é requerido o trecho reto, de 10 a 20 diâmetros, dependendo da instalação, e dependendo do modelo, se é um modelo, com 2 ou 4 feixes, ele vai ter uma instalação requerida, só que isso vai estar no manual, de manual técnico do instrumento lá, detalhado, qual que é a instalação, recomendada, e extremas condições de processo, extremas pressões e temperaturas, esse não é um instrumento, então, temperaturas acima de, de 80 graus, e pressões, também, muito altas, acima de 40 bar, já não seria, o instrumento ideal, para essa aplicação, e a partir da medição, de metano, tá, que nem eu mencionei, é um valor agregado, bem interessante, aqui, detalha, como é feita, essa medição, é, a distância do caminho, percorrida, é conhecida, a velocidade, do sono gás, pode ser determinada, com precisão, com a velocidade, do sono gás, com a velocidade, do sono gás, é dependente, da composição do gás, o B200, pode usar a velocidade, do sono, para calcular, o percentual de metano, tá ok, então, é, ele sabe a distância, entre o ponto, de emissão e recepção, calcula a velocidade, do sono, desse gás, e se eu tenho, mais metano, ou menos metano, o tempo de trânsito, de voo, ali, da onda, recebimento, emissão dessa, onda ultrassônica, ele vai ser diferente, algumas vantagens, dessa medição, de metano, é uma medição direta, tá, então, a funcionalidade única, nessa, é, é, um valor agregado único, é, possibilita ao operador da planta, a detecção de distúrbios, extremamente importante, o potencial energético, do biogás, é, varia em função da presença, de metano, em sua composição, quanto mais metano, mais rico o biogás, então, sem sombra de dúvida, essa medição de metano, é extremamente importante, em aplicações de biogás, que está diretamente relacionado, a potencial energético, detecção de distúrbios, tá, então, é uma variável qualitativa, e não só quantitativa, como é a medição de vazão, então, é extremamente importante, para fazer controles, e manter, aí, o processo, de uma forma segura, é, e eficaz, agora, eu pergunto, como está a qualidade de vapor, da sua planta, tá, aqui, a gente vai falar sobre, é, a medição, de vapor, e qualidade de vapor, com o medidor Vortex, tá, e antes disso, rapidamente, eu queria dar um overview, é, sobre o diálogo, uma forma simples, que ajuda a gente a analisar, essa parte de medição, de qualidade de vapor, título de vapor, é o diagrama de Molier, no diagrama de Molier, a gente consegue analisar, é, a curva de vapor saturado, essa curva preta, onde se situa, é, em que ponto dessa curva, aqui, desse, desse diagrama, encontra-se, é, a minha medição, ali, dependendo da pressão, eu sei a temperatura, é, e vice-versa, sabendo a temperatura, eu sei a pressão, quando eu estou na curva de vapor saturado, quando eu estou medindo o vapor saturado, só que, o que é que acontece muitas vezes, é que, dependendo da condição de processo, da condição que eu tenho operacional da minha caldeira, falta de revestimento em linha, purgadores ineficientes, e outras, fazerem questões, tanto na caldeira, quanto nas linhas de transmissão de vapor, eu posso ter, muitas vezes, um vapor úmido, e eu já não consigo, o meu medidor, por mais que ele esteja, seguindo a curva de vapor saturado, fazendo os cálculos, com base na curva de vapor saturado, eu estou em algum outro ponto, aqui, do meu diagrama de Moliê, onde eu tenho, geração de umidade, nessa linha, devido, justamente, não ter uma equivalência, uma ligação direta, entre pressão e temperatura, portanto, eu não consigo mais, seguir a curva de vapor saturado, eu estou em algum outro ponto, desse diagrama, eu estou com um vapor úmido, uma baixa qualidade de vapor, e isso traz diversos problemas, alguns desses problemas, é, golpe de aliente, martel d'água, então, é muito comum, muitas vezes, ter equipamentos, danificados prematuramente, justamente, devido ao golpe de ariete, purgadores, e equipamentos na linha, de transição de vapor, danificados prematuramente, por essa condição, é, sabendo, o que eu tenho em linha, se realmente, é um vapor, de alta ou baixa qualidade, eu tenho um controle, de operação melhor, dessa caldeira, e consequentemente, também, um monitoramento melhor, da performance, dos trocadores de calor, então, eu não consigo, controlar, é, algo que eu não, eu preciso medir, para que eu possa controlar, então, muitas vezes, essa, parte interna, da tubulação, aqui, onde eu tenho a minha medição de vapor, é uma incógnita, eu estou medindo o vapor, meu vórtex, ou qualquer outro medidor de vazão, que eu tenha, está medindo a minha vazão de vapor, mas, qual que é a qualidade, daquele vapor, que eu estou medindo, como que ele está chegando, para o meu processo, como que ele está saindo, da minha caldeira, através de um algoritmo, aplicado, no sensor, DSC, sensor capacitivo, o Proil 200, ele consegue, ler, medir, transmitir, a qualidade de vapor, o título de vapor, o etstim, que a gente chama, é a medição de, de título, então o valor agregado, também único, é uma funcionalidade única, do Proil 200, nenhum outro vórtex, no mercado, consegue fazer, essa medição online, essa medição, de multivariável, de vapor, então dessa forma, com esse vórtex, eu teria, uma medição de vazão, uma medição de temperatura, e uma medição, de umidade, uma medição qualitativa, do meu vapor, que está passando ali, para que essa solução, seja possível, primeiramente, vocês estão vendo aqui, que esse vórtex, ele tem que estar instalado, para a parte inferior, da tubulação, um pré-requisito, para que, seja analisado, conforme o aumento, da umidade, seja feita, uma análise de sinais, uma análise, da amplitude, desse sensor, desse sensor capacitivo, e também, alguns outros equipamentos, como eu mencionei, medição de temperatura, e medição de pressão, são necessários, a parte boa, é que já é possível, de fazer essa, inserção, numa única solução, com o Proil 200, tá, então, é possível, ter, num único medidor vórtex, um medidor de vazão, um medidor de, pressão, temperatura, e qualidade de vapor, e ainda, com uma exatidão, otimizada, em 1.5%, anteriormente, era 1.7%, tá, é, além disso tudo, sem intervenção na linha, para compensação de pressão, né, é importante ter isso, numa solução só, é, isso já vem montado, num equipamento só, não precisa furar, ou outro ponto, instalar, transferir pressão, em outro ponto, tem um outro ponto, interessantíssimo aqui, que é uma melhor linearidade, esse outro slide, explica melhor, anteriormente, é, o vórtex, para o Lio 200 da geração anterior, ele começava a medir, a partir de uma determinada velocidade, com um degrau, com um erro de 10%, agora, esse degrau, ele é menor, é de 5%, o comecinho da faixa, quando começa a gerar os vórtex, e o instrumento começa a medir, realmente, na prática, é 5%, e, é possível, já medir vazões mais baixas, do que a gente medir anteriormente, é o que eu mencionei para vocês, é, o vórtex ainda não mede, a partir do zero, mas, diversas otimizações foram feitas, e já é possível, de medir vazões, bem menores, do que era possível anteriormente, e alguns recursos do applicator, como eu tinha mostrado, para outros princípios, estou mostrando para o vórtex, aqui também, é, não só gases específicos, gases únicos, são possíveis de serem medidos, mais mistura de gases, então, é possível simular, uma mistura de gases, com o software applicator, e a parte de, título de vapor, wet steam, também é possível de ser simulada, eu consigo, vocês conseguem, fazer uma simulação, de um, ProWheel F200, com, ou sem, a funcionalidade de wet steam, consegue checar, se naquelas minhas condições de processo, aquele wet steam, ele vai funcionar ou não, tá, então, é muito interessante, esses recursos, no applicator, para, para esse, para essa funcionalidade, medidor termal, o especialista na área de utilidades, como a gente tinha mencionado anteriormente, o medidor termal, é um medidor máximo, aqui, detalhe um pouquinho mais, sobre o princípio de funcionamento, do medidor termal, é basicamente, dispersão térmica, eu tenho dois sensores de temperatura, um deles, basicamente, vai medir a temperatura do processo, e o outro, o outro termo elemento, ele vai ser, aquecido, vai ser injetada, é, uma, uma potência, nesse sensor ali, para que ele seja aquecido, é, com diferencial de, de temperatura de 10 graus, tá, então, constantemente, eu vou ter um delta T, de 10 graus, do medidor, de temperatura do processo, para o meu termo elemento, quanto maior a minha vazão ali, massica, maior vai ser a dispersão térmica, a retirada de calor desse termo elemento, maior vai ser a potência, que eu vou ter que injetar, para manter esse delta T, então, dessa forma, aqui, o instrumento, mede diretamente, a vazão massica, tá, através do efeito, de resfriamento, gerado ali no termo elemento, tá, através da dispersão térmica, algumas vantagens e desvantagens, do medidor termal, simples instalação, vazão massica direta, simples instalação, por quê? Não tem segredo, ou eu tenho o medidor entre flanges, que são esses, dois modelos da parte inferior, ou eu tenho medidores de inserção, medidores de inserção, eu preciso de uma luva, soldar uma luva na linha, e rosquear esse meu medidor, ele já está instalado, essa haste, ela fica 30% inserida, na tubulação, tem uma régua graduada aqui, para saber, o quanto é 30%, para que eu instale o meu medidor, de forma perfeita, então, a instalação é muito tranquila, muito simples, rangeabilidade é uma enorme vantagem do termal, a gente pode ver isso refletido, aqui nesse quadro, na parte direita, eu tenho, a comparação, de perda de carga, de um coriores, um vórtex, um diferencial de pressão, e um termal, a gente vê que, o termal, ele tem, uma perda de carga, menor que 2 milibar, sem sombra de dúvida, a menor perda de carga, dentre os princípios, que a gente possui, para a medição de gases, individualmente calibrados, como é um princípio, de medição, puramente, para gases, a gente tem, uma versão, de trend, de líquidos, mas, não seria, nem um medidor de vazão, seria uma trend, basicamente, de líquidos, medidores de vazão, por princípio, de dispersão térmica, a Enders Hauser, possui somente, para gases, ou seja, eles tem que ser, calibrados, com um gás, no caso, com ar comprimido, então, todos esses medidores, eles vêm de fábrica, já calibrados, com ar comprimido, condensação, é um problema, tá, então, da mesma forma, que a gente viu, o princípio de medição, que é por dispersão térmica, condensação, vai causar, uma dispersão térmica, independente, do gás, que vai estar passando ali, então, vai gerar, uma dispersão térmica, um efeito, de resfriamento, adicional, ao meu gás, a minha medição, de vazão de gás, então, condensação, sem sombra de dúvida, é algo, que, é preciso tomar cuidado, quando for aplicar, um termal, extremas condições de processo, também, extremas pressões e temperaturas, tem de tomar, tomar os devidos cuidados, para a aplicação desse princípio, acima de 130 graus, por exemplo, e acima de, de 40 bar, tem de se tomar cuidado, mas, nós podemos fazer essa avaliação, junto com vocês, grandes variações, na composição, como é um princípio, de expressão térmica, ele tem que saber, com qual gás, ou com qual mistura de gás, ele está trabalhando, então, se eu configurei, que ele está trabalhando, com, três tipos de gases, e eu adiciono, um quarto tipo de gás, ou uma das composições, aí, varia muito, talvez, seja o caso, de, ou partir para um outro princípio, de medição, ou fazer uma compensação, online, dessa variação, dessa composição, desse meu gás específico, se é um gás, especificamente, que varia, vamos supor, uma composição de três gases, dois deles são constantes, e um só varia, é possível, através de uma entrada analógica, compensar, essa variação, desse gás, eu consigo, informar, o meu termal, que, aquele determinado gás, ele está variando, a composição dele, já não é mais x, agora é y, então, é possível fazer isso, através de uma entrada analógica, ou através, do protocolo, de algum protocolo, de comunicação, mandar essa informação, para um termal, e ele faz essa composição, compensação online, existem diversas formas, de, compensar isso, para que não seja um erro adicional, mas se isso não, não for compensado, se eu tiver um gás desconhecido, que não foi configurado, no meu medidor termal, ou se eu tiver, uma variação muito grande, dessa composição, que não seja compensada, sem sombra de dúvida, eu vou ter um erro adicional, termal, a gente está falando, de uma exatidão típica, na vazão máscara, de 1,5% a 3% de exatidão, 1,5% para um modelo específico, que é o 65, o T-MAS 65, e o 150, o T-MAS 150, a gente está falando de 3%, aqui mais algumas características, do T-MAS, mais especificamente, da eletrônica, a funcionalidade da eletrônica, é possível uma mistura, de até 8 gases, então o exemplo, que a gente deu, de 3 gases, só um exemplo, pode ser até 8, mas, essas composições, dessa mistura, de 8 gases, elas tendem a estar bem definidas, estando bem definidas, esse termal, ele vai trabalhar perfeitamente, como é o caso do gás natural, do biogás, é uma mistura de vários gases, metano, butano, então, essas composições, elas tem que estar bem definidas, e bem configuradas, no medidor termal, para que ele atinja, a máxima precisão, no caso, 1,5%, tá? Composição pode ser modificada, a qualquer momento, é uma configuração feita, de maneira simples, no instrumento, é compensação de pressão, como eu mencionei anteriormente, se necessário, se essa pressão, ela variar muito, essa pressão de processo, pode ser necessária, essa compensação online, que pode ser feita, também, via sistema de controle, via protocolo de comunicação, ou via uma entrada analógica. E qual que é essa influência, da variação de pressão, no medidor termal, tá? A Endres é muito clara, muito direta, nesses pontos, para não criar falsas expectativas, é, no caso, aqui, do termal, 0,35% por bar, é o que se espera, de variação, de erro adicional, tá? na incerteza final, de medição do equipamento, é, se eu tenho, vamos supor, a calibração de fábrica, é feita, com uma pressão, baixíssima, um bar, se eu tenho, uma condição de processo, de 20 bar, constante, isso não é problema, posso configurar, no meu termal, que eu estou trabalhando, com 20 bar, e não vai ter erro adicional, se eu tenho, uma variação, de 10 a 20, aí sim, pode ser complicado, porque isso pode refletir, num erro razoável, no final, tá? Então, se eu tenho, uma variação grande, nessa minha medição, de gás, pode ser, que seja necessária, uma compensação, online, de pressão, tá? Tá? Alternativa, a entrada analógica, para compensação, de pressão, como eu já havia adiantado. O que é, o tal do, free air delivery, pessoal? É, a gente, até fez aquele exercício, no comecinho, lá, com o compressor, qual que era a vazão máscara, qual que era a vazão volumétrica, corrigida, qual que era a vazão volumétrica, mas o que é o bem dito, do free air delivery, que muitas vezes, vem formado, lá no meu compressor, tem um tal, de pressão, de trabalho, de 8 bar, essa vazão, em litros por segundo, seria relacionada, a essa pressão, de operação, ou não, o que, que na prática, isso significa? Free air delivery, é a quantidade, de ar comprimido, convertido, para as condições, de entrada, do compressor, tá? Ou seja, seguindo a ISO 1217, as referências, são, 1 bar absoluto, 20 graus, e 0% de umidade relativa, então, muita gente, pensa, que essa vazão, é, relacionada, a essa pressão, de operação, na verdade, essa é a vazão, de entrada, é a vazão, de sucção, digamos, desse compressor, que, as referências, são as condições atmosféricas, tá? 1 bar absoluto, 20 graus, e 0% de umidade relativa, então, a gente, sempre toma esse cuidado, quando, é, no momento, especificar, um medidor de vazão, para, para, para comprimido, uma saída de compressor, muitas vezes, o cliente, quer medir, esse free air delivery, é uma variável, muitas vezes, importante, é, muitos, preferem ler, o free air delivery, né, a vazão, de sucção, ao invés, da vazão, de saída do compressor, ou, muitas vezes, quer ter ambas, as variáveis, é possível, então, existe uma, existe essa versatilidade, em relação, a essa variável, só que, é importante saber, o que a gente, está fazendo aqui, desmistificando, mostrando, o que, que é, na prática, esse free air delivery, e como, é possível, medi-lo. O applicator, também, tem recursos, é, para visualização, do free air delivery, para, é, para fazer, algumas simulações, de condições, de free air delivery, e, consequentemente, fazer a correta, especificação, do medidor de vazão, para aquela medição, de free air delivery, para que, não necessariamente, é, para que, eu, não, superdimensione, é, ou, ou, faça um dimensionamento, errado, desse meu equipamento, que é o que, muitas vezes, vai acontecer, se eu não souber, quais são as referências, na prática, do meu free air delivery, tá, então, é, é possível, no applicator, simular essas condições, de free air delivery, e ver, qual que é o medidor ideal, é, para essa aplicação, se eu vou com o thermal, se eu vou com o vortex, muitas vezes, é com o thermal, essa melhor opção, para essa medição, tá, pro thermal, também, tem diversos recursos, como, mounting boss, hot tap, o que, que é esse mounting boss, hot tap, que é possível visualizar, também, no applicator, esse aqui, é o hot tap, é, é um equipamento, que possibilita, a retirada, desse, termal, no caso, a quente do processo, sem parada de linha, tá, então, aqui, é uma aplicação, real, prática, já comprimido, a 7 bar, temperatura ambiente, que o cliente, tem a facilidade, de retirar, ou inserir, esse medidor termal, a quente do processo, tá, então, é uma grande facilidade, para pontos, para, enfim, plantas, onde, onde as linhas, não são possíveis, ou raramente, são paradas, para alguma intervenção, ter essa facilidade, é muito importante, ultimo tópico, estamos passando, um pouquinho do horário, mas, espero que todos, estejam engajados, aí, até o último momento, até o último slide, então, último tópico, mas, não menos importante, calibração, meu medidor, deve ser, calibrado, com gás, sem muito suspense, eu vou, jogar uma informação, aqui, nesse slide, relacionada, a testes, a calibrações, simulações, que fizemos, no instituto, renomado, no Texas, aqui, era uma medição, especificamente, de gás natural, nem, nem todo laboratório, consegue, manusear, gás natural, e fazer essas simulações, lá no Texas, isso é possível, e a gente tem, esse tipo de, teste, simulação, em outros, órgãos, internacionais, aí no mundo, onde, foi realizada, essa calibração, desse, desse medidor, visualizado, comparado, esses valores, com o medidor padrão, variando-se, essa vazão, houve, também, uma variação, de pressão, de linha, aqui, importante ressaltar, um promas, F, de duas polegadas, vocês veem, que o erro, fica muito próximo, do erro prometido, fica dentro, todos os pontos, praticamente, dentro, do erro prometido, para uma medição, de gás, que é, de 0,3, com Coriolis, tá, e isso acontece, também, pessoal, a gente tem, esses testes, também, com o medidor Vortex, ou seja, tanto o medidor Coriolis, quanto o medidor Vortex, eles são, calibrados, em fábrica, no caso da Endres, com água, e, pelo que eu sei, todos os outros fabricantes, também, também, fazem dessa forma, de forma padrão, só que, essa calibração, com água, como foi o caso, desse medidor aqui, Promas F DN50, ele foi, calibrado, com água, retirado, da caixa, colocado, nesse laboratório, e foram feitos os testes, essa calibração, com água, ela é transferível, ela foi transferível, para, ela foi transferida, para gás, ou seja, o fator de calibração, ele não foi alterado, para essa medição, com gás, ou seja, concluindo, um medidor, para aplicação, para aplicações, de medição de gás, de vapor, um vórtex, um coriolis, não necessita, ser calibrado, com gás, com vapor, para ser aplicado, nessas determinadas, aplicações, uma medição, uma calibração, com água, é transferível, para essas medições, de gases e vapor, o que não acontece, com o ultrassônico, e com o termal, porque, eu já adiantei, porque são equipamentos, que eles só medem gás, então, obrigatoriamente, a calibração, tem que ser feita, com gás, e forma padrão, ela é feita, com ar comprimido, tá, então, o coriolis, e o vórtex, eles são medidores, que eles medem, tanto gás, quanto líquidos, então, essa calibração, feita com água, ela é transferível, para líquidos, e para gases, tá, então, esse é só um exemplo, prático, para mostrar, que, essa calibração, ela pode, com água, ela pode ser utilizada, em outros tipos de fluidos, tá, legal, espero que vocês tenham gostado, me desculpem, passar um pouquinho do tempo, mas, é que, aí, se empolga, em alguns tópicos, em alguns pontos, que tem que ser esclarecidos, tem que ser abordados, eu agradeço a atenção, de todos, que ficaram, durante esse período, que dedicaram, o seu tempo, de dedicar uma parte, da sua manhã, para esse webinar, e agradeço muito, a disponibilidade, peço que, dediquem mais um tempinho, rápido, para, é, uma pesquisa de satisfação, que vai aparecer para vocês, logo após, a conclusão aqui do webinar, espero vocês, numa próxima, um grande abraço a todos, e uma ótima semana, até mais. e um grande abraço a todos,